Eternas celebridades, vamos buscando boas informações a respeito dessa atriz. Está caindo no gosto do público, sim, Alanis Guilher, nascida na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, no dia 20 de maio do ano de 1998. Fruto então do relacionamento de seu pai, Fulvio Catarella, e sua mãe, Valéria Guilherme, recebeu esse nome então como homenagem à cantora Alanis Morissette, que estava fazendo muito sucesso na década do ano de 90. A atriz cursou teatro pela Escola Nacional de Teatro em Santo André, São Paulo, começando assim a partir do ano de 2016 a fazer parte do grupo Tapa, e logo depois compôs o elenco da companhia de teatro Nós na Mala. Já em seguida, com seu papel na TV Globo, como a Rita, na série Malhação, Toda a Forma de Amar, que foi ao ar no ano de 2019 e 2020. Já no ano de 2021, ela foi, dentre várias atrizes, a escolhida para o grande papel de Juma Marroá na adaptação da novela Pantanal, produzida agora pela TV Globo. A atriz compartilha posts em suas redes sociais, enaltecendo a mulher e a sua feminilidade. A atriz Alanis Gillen está solteira, mas a sua interpretação com o pai jesuíta na novela Pantanal levanta sempre especulações sobre o possível relacionamento deste casal, que já está agradando muito ao público, que está seguindo a cada dia mais essa atriz em suas redes sociais e pelo Instagram. Logo mais, então, no decorrer da novela Pantanal, poderemos ver o poder de Juma, toda a qualidade da atriz Alanis Gillen. Para os seus fãs, que está a cada dia melhor, já coloque nos comentários o que você está achando desta grande atriz e sua interpretação junto à novela Pantanal da Rede Globo. E se você quer todo dia boa informação relacionada ao seu ator, à sua atriz, já inscreva-se já junto Eternas Celebridades. Diariamente você terá boas informações a respeito do mundo das celebridades. Eternas Celebridades Eternas Celebridades